A 522 quilômetros da capital do Amazonas fica a cidade de Tefé, conhecida como polo de desenvolvimento no interior do estado. A pesca para consumo movimenta cerca de 2 milhões de dólares por ano, segundo a estatística de monitoramento do desembarque pesqueiro na região. Com a pandemia e a cheia histórica, produtores e pescadores foram afetados. Para beneficiar quem depende dessa atividade, uma ação do governo do Amazonas, operada pela Secretaria de Produção Rural, a CEPRÓ, entregou 1.400 cestas básicas. Marília da Costa, que vive da pesca há mais de 10 anos, agradece a oportunidade de estar recebendo o benefício. A gente vive da pesca há mais de 10 anos, 20 famílias, geração em geração, né? Aí, graças a Deus, ainda tem um pouco de oportunidade de a gente receber essas cestas básicas, né? Ainda mais hoje, na crise que está, está meio difícil para nós, principalmente, né? O secretário-executivo adjunto de pesca e aquicultura da CEPRÓ, Leuci Coutrin, fala do compromisso que o governo do Amazonas assume para atender os pescadores. Isso é importante porque, num momento como esse, em que a gente vive uma situação de covid, de enchente para o pescador, isso é um pequeno acalanto diante de tanta coisa ruim que aconteceu. Então, o governo federal, o governo estadual, através dessa ação, vem trazer um pouco de carinho ao pescador, esse que tanto merece. A entrega aconteceu na Escola Estadual Corinto Borges Façanha. Os pescadores do SIN de Pesca receberam mais de 500 cestas. Só tenho a agradecer a todos, aí os colaboradores, aí o governo, também os pessoal que vieram entregar essas cestas aqui, né? E também dizer que hoje é um dia especial para os pescadores com essa ação aí das entregas dessas cestas, né? Chegou numa boa hora, nós estávamos aguardando já essas cestas. E estamos entregando aí e espero, eles estão muito felizes aí. Seu lá de Sleifarias tem 53 anos e desde criança vive da pesca. Para mim é um privilégio, porque nunca recebemos isso, né? E hoje está na benção, né? Só quero agradecer, né? Que chegou essa cesta básica e para os pescadores também. Já foram entregues 25 mil cestas básicas em ações emergenciais como esta. No total, mais de 58 mil cestas de alimentos devem ser entregues para trabalhadores da atividade pesqueira que residem nos 61 municípios do estado e na capital. Luana Chaves, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.